Eu primeiro gostaria de dizer da minha satisfação de voltar a Santa Catarina e participar desse evento, já que fui presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, fui corredor e agora vou participar do pleito do ano que vem, em que o Brasil vai escolher o novo presidente da República, modificação dos dois terços na Câmara Alta, Câmara Federal, governadores, e as reformas que a meu sentir foram feitas um pouco de afogadilho, uma dessas que acho mais importante é o fundo partidário, porque eu acho que vai dar muito trabalho à justiça eleitoral, eu vou estar como corredor nacional, porque haverá uma grande fiscalização das redes sociais, eu estou persuadido que a sociedade vai fiscalizar, vai participar, vai trocar de ideias e isso vai oxigenar o sistema eleitoral e será muito bom para a democracia e para o Estado Democrático de Direito. E aí E aí E aí E aí E aí